Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior portal de Magic The Gathering do Brasil. Nele você consegue conferir o preço de cards avulsos, de produtos selados, nas melhores e maiores lojas do Brasil. E no mês de agosto, a cada R$ 100 em compras, você ganha um cupom para participar de um sorteio para concorrer até 40 decks de Commanders de Commander Legends Baldur's Gate. Lembrando que se vocês utilizarem o cupom PLANINALTA, vocês dobram o valor da sua compra, podendo assim aumentar ainda mais o número de cupons que vocês ganham ao realizar as suas compras na LigaMagic.com.br. Acesse o site, confira as novidades e não deixe de participar. É isso, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui no canal. Estamos gravando ao vivo na twitch.tv barra diário planinalta. Eu estou com esses queridos apoiadores do canal que vieram aqui hoje jogar um mesão da amizade, do amor e da alegria. Só que não, né? Vamos ver se vai ser isso mesmo, né? Estamos aqui com o Nando. Nando, boa noite. Se apresenta para a galera aí. Fala sobre o seu deck. Fala aí. Boa noite. Eu estou me metendo aqui nessa briga de cachorro grande com a Tuvaza. Foi o meu primeiro Commander Pre que eu comprei. E hoje em dia ele está aí meio que adaptado aí à minha mesa do meu playgroup, né? E aí ele é um Voltron que vai tentar botar um monte de encantamento e tentar bater com ela. Gosto, gosto muito de Voltron. É uma ótima alternativa para quem quer jogar de Zur Voltron. Porque quando as pessoas jogam de Zur, sabe? As pessoas chegam na mesa e todo mundo quer bater em você. Não no seu deck, em você mesmo, literalmente. Porque as pessoas acham que você é combeiro safado, que você é isso, que você é aquilo. Não. Você só quer atacar e botar encantamento nele. E deixar ele grandão e ganhar batendo com o Zur. Mas as pessoas entendem isso? Não entendem. Então, está aí, ó. Uma boa alternativa é a Tuvaza. E nós temos, ó, estreando aqui hoje nosso querido Rogério Opix, né? Nosso tatuador aí, cara. Temático aí, cara. O cara que faz várias artes brabíssimas, né, mano? Sou idioma. Inclusive já fez umas tatuas de Magic iradas, né? Saiu lá na Liga Magic, inclusive. Saiu um monte de lugar. Então, vamos aí. Rogério. Eu já estou, já, ó, já há um tempo, já querendo trocar ideia contigo aí. Em breve, quem sabe sair um projetinho aí, hein? Quem quer uma live aí com o Tiago sendo tatuado, hein? Caraca, já pensou? Faz uma live lá no estúdio jogando Magic e sendo tatuado. Já pensou? Cara, pô, eu acho que eu não conseguiria jogar Magic e ser tatuado ao mesmo tempo, amigo. Não, não, não. Não conseguiria. Eu tatuava no estúdio que a galera ia jogar, que a gente fazia isso às vezes. Às vezes a pessoa estava sendo tatuada pelo outro e aí eu não estava tatuando, estava jogando Magic com ele. Loucura, loucura. Mas fala aí, desse tag que você trouxe aí pra gente hoje, cara. Bom, é a, como eu falei lá, é a Groselha otimizada. É meu serinho lindo aqui. Eu quero fazer uns bichinhos encantamentos bonitos. Giganta de companion. Aquela ideia, é ganhar no valor. Vamos tentar fazer um valorzinho aí na mesa e ver o que acontece. Tem combi, mas é quatro cartas, nunca consegui fazer. Isso não é papo de combi, sem vergonha. Esse papo é muito bom. Claro que não. Ordinário. Não, gente, que é isso. Precisa de quatro cartas. Tem 15 tutão o deck. Não, pelo menos ele não está jogando com a Sissai, né? Semana que vem, semana que vem. Semana passada a gente teve uma Sissai aqui no mesão com os apanhadores. E a Sissai, ela é brava porque ela tutora os Shrines, né? Aí fica mais complicado, né? Mas esse é o legal que você faz bichinho. Dá pra você bater, dá pra você defender. Sim. E a Sissai, eu também tenho uma, mas essa tá com PW. Entendi, entendi. Beleza. Ó, temos aqui o Wolf também que, ó, enquanto os dois caras de cima estão vindo de encantamentos, os dois caras de baixo estão vindo de BW, né, Wolf? Estamos, Thiago. Tava com saudade de jogar com a minha brena. E aí, mas esse deck aí é o pré-montado mesmo ou botou algumas maldades a mais? Não, ixi, já mexi. Desde a época que eu comprei o pré-montado, eu já mexi bastante nele. Boa, boa. Aí agora eu deixei ele mais político do que marcadores e eu vou testar com vocês hoje. Nice, eu gosto disso. E eu tô vindo, né, com a minha Liesa, né, a cobradora de impostos. Seria o melhor nome pra ela, né. Falando nisso, alguém perguntou aí no chat, né, antes dessa gravação começar. É um bom comandante pra tribal de anjos. Olha aí, ó, Liesa, pô, tribal de anjo maravilhoso. Cada, pô, se ao mesmo tempo você faz uns anjos lindos, você taxa seus oponentes, não tem coisa melhor. Então, ó, cada vez que alguém jogar uma mágica quando ela estiver em campo de batalha, o jogador vai perder dor de vida. Isso vale pra todo mundo, inclusive pra mim, porque eu acho que taxação justa é a taxação que taxa todo mundo, entendeu? Inclusive as grandes fortunas também, é isso. Tá certo, tá certo. Concordo. Tá certinho, é isso, cara. Muito bem. É, cara. Cadê o memezinho do perna longa assim? Nossos impostos. Nossa, é. Ó, o Crane está com uma dúvida sobre a giganta. Como que usa ela de companion no commander? É a mesma coisa que a regra em si é a mesma do construído de 60 cartas ou Pix? Sim, sim. Ela vem pra mão, você tem que pagar 3. Aham. E a regra é que eu não posso ter nenhuma carta que tenha o curso de mana repetido, tipo, duas brancas, duas azuis. Pode ter uma de cada, mas não pode ter repetido. Entendi. Pra quem tá curioso sobre companion, ele é a carta número 101 do seu deck. Exceção do Iorion e do Lutri, todos os companion são válidos. 101? Pode botar uma a mais no companion? Pode, ele não conta como parte, né? Ele não é um parceiro, não. Caralho, que são? Porque se ele morrer, ele vai pro cemitério, ele não volta pra zona de companheiros. Não, sim, pô, mas eu achei que ele, tipo, seu deck ia começar com 98 cartas, entendeu? Não, ele é o 101. Que isso, pô, vou botar... Quebrando as regras. Vou botar a giganta nos meus decks five color, caguei. Mas aí você tem que montar o deck pensando no companheiro, né? Eu tive que tirar duas enchantress, aquelas que quando você faz encantamento, você dá drau por causa dela. Ah, entendi. É o ônus e o bônus, né? Enfim, rapaziada, todo mundo já comprou suas sete cartinhas aí, já tá todo mundo bem servido de carta na mão. Eu que peguei aqui, tô pronto pra começar, hein? Então, vamos começar. Só cuidado aí, ô, não, do que tá vazando. Tá vazando, Jardim. Tá vazando as partes. Vamos lá, vou começar, então. Templo da Fartura. Tu comprou, cara? Não comprei. Esse aí quebrou a regra do best. É muita emoção, é muita emoção. Ele fez com flash, fez com flash. Fazendo esse frazinho aqui, vou manter no topo, tô passando. Ferrando leilá, hein? Eu vou dar drau. Essa viradinha aqui, ó. Trio a minha e passei. Boa, isso aí é emoção, Tuninho. Emoção, tô jogando em live aqui, o cara esquece até como é que... Tá empolgado. Vou comprar. E eu vou abrir de buraco na neve. Buraco, que boa. Vamos lá. Você viu? Só quero um rampzinho, vão, me ajuda. Eu vou ver o BanaSol. É, meu sonho, né? Então, eu vou começar com desertos calcinados, já ganhando um de vida e largando na frente de vocês aí. Vai lá, ô, Hernando. Gostei de ver, todo mundo de terreno virado, tá sério. É isso. Todo mundo aqui tem caráter. E aí, e aí, e aí, e aí? Defesa tem cinco terrenos que geram preto e branco, tá? Tá, eu vou botar uma ilha. Dizem que é a melhor carta, né, de Magic. É isso. É sobre isso. E vou fazer uma Sancto Weaver. 0, 2, vira, adiciona, x mana de uma cor, sendo x número de encantamento. Que eu controlo, pode ir. É o rambo. Iria isso, hein? E ela é um encantamento, né? Ela é uma criatura encantamento. Brabíssimo. Eu vou... Estourar uma fetizinha. Mas eu vou pegar um terreno virado, ó. Toma paz. Tá bom. Toma dano aí, rapaz. Não ligo, não. Já tomei. Pode ir. Beleza. Desvirar, vou comprar. E... Vou fazer um pantom básico. E eu tô fazendo uma mana branca. Eu vou fazer uma armadilha para almas. Eita porra. É um encantamento. Eu pago um e sacrifico a armadilha. Exilo a criatura que esteja me atacando ou um planzoker que eu controlo. Caralho, todo mundo jogando de encantamento. Meu Deus, gente. É o de um... Pode ir, Tiago. Não. O Tiago está preparado para subir um vídeo de três horas, né? É o famoso, please don't hurt. É, acabei de pensar nisso, cara. Mas tudo bem. É... Eu vou fazer um... Um pântano. E aí, cara, é isso. Eu vou contribuir com essa malcaratice aí da mesa. Eu vou fazer uma Aether Sworn Canonist. Que eu esqueci o nome dela em português. Ah! Ela custou 2,2,2. Cada jogador que conjurou uma mágica de não artefato esse turno, não pode conjurar mágicas adicionais de não artefato. Então, rapaziada, pode jogar artefato à vontade. Nem tem artefato aí, mano. Aham. Tá bom. Não tem nem Sol Ring esse deck. Tá bom. Beleza. O meu, aparentemente, também não tem, não. Posso ir? Pode ir, pode ir. Prig Malvis mandou um boa sorte e amor aí. Eu só não sei pra qual de vocês que ela mandou isso. É pra mim, é pra mim. Aí sim. Aí sim, hein. Mas não apostou em você lá. Não gastou a sorte apostando em tu. Ela tem juízo, ela tem juízo ainda. Ai, que desespero. Eu vou baixar aqui um Grey Pelt Refuge virado, ganhando um de vida. E vou pagar um azul, um branco e um verde e vou baixar a Tuvaza. Tuvaza! Já tá ganhando mais um mais um, né? Ela tá 2,2. Tô passando. Perfeito. E seu Sanktu River agora? São duas manas, né? Não, não, ela não é encantamento. Ela ganha mais um mais um pra cada encantamento que eu controlo. E toda vez que eu considero a primeira mágica de encantamento, a cada turno eu compro um card. Aí ela é um barrão. Ela é um tritão, né, cara? Caralho. Toda vez que eu levo disso eu fico... Ó, vou fazer uma montanha bonita. É uma mágica só, né? Vou fazer um santuarinho já. Não, pô, dá pra fazer quantas mágicas você quiser. Você deixa que seja artefato. Maldade, maldade. Vou fazer um sacralinho aqui, ó. No início da minha fase principal. Pré-combate eu adiciono uma mana de qualquer cor. Pra cada sacral. Pra cada sacral. É o rampas. Um plantinho aqui. Passei. Vou desvirar, vou comprar aqui. E... Qual é o cantamento que não deixa as criaturas com poder dois ou mais desvirar? Eu esqueci. É o artefato. Ah, é o artefato. É três ou mais. É o mixtone. Mixtone, essa mesmo. Tiago, vamos se ajudar? Vamos. Ó, vou te dar um presente. É um pingente da prosperidade. Que belice. Ele entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, a minha escolha. E esse oponente pode pagar dois, virar o pingente, comprar uma carta e pôr um terreno da mão em campo. Que é isso? Humilde. Só que se você fizer isso, eu também faço. Pô, demorou. Eu tô pagando tantos impostos, né? É isso. Você é meu contador. O ouço é meu contador, tá ligado? Eu pago pra ele, pra ele pagar meus impostos. É isso. Olha, isso aí só vale se essa carta estiver na mesa do Tiago. Não seja por isso. Não, como é que é? Não seja por isso, meu amigo. Muito errado isso aí. Ô, Nando, a gente tem que se unir aqui, que a gente é do encantamento. Vocês dois estão de verde, vocês rampam. A gente precisa... É verdade, é verdade. Eu não comprei nenhum artefático. Mas vocês poderiam escolher o comandante verde. Ah, verdade. Acabei de falar do óleo de Tiago, ele já excluiu o verde da dele. Não, pô, verde é a maior cor de canalha, é isso. Valeu, Pri, obrigado pelo follow. Pode ir, pode ir, pode ir. Então eu vou desvirar aqui. Caralho, bota um card de terreno. Terreno. É virado? É errado isso. Não. Tem que ser, né? Porque se não... Coloca em campo. Caralho. Olha aí. Aí é muito sucesso. Porque agora o bagulho vai ficar doido. Brincadeira, rapaziada. Ou não também, né? Não sei. Vai depender de você, Tiago. Olha, vamos lá. Eu vou pra maldade, rapaziada. Eu vou pra maldade. Eu vou fazer um campo contaminado. E eu já vou ativar aqui o pingente. Então nós dois compramos. E colocamos um terreno em campo. Beleza, é isso. Porra, sucesso. Não sei por que tem um pingente. Oi. Sabe o que o verde faz bem? Destruir artefato, hein? Ixi. Aí... Bora, eu vou colocar um campo contaminado. Aí dá uma... Dá uma esquisita. Cara, eu vou descer Eméria, né? A lende... Aquela lende dupla face, né? E ela pode entrar pagando 3 de vida em pé. You may pay through your life. Então eu vou pagar 3 de vida aqui, ó. 1, 2, 3. E aí vou aproveitar pra rampar, né? Muito bom. Esse nature's off aqui que eu acabei de comprar com o pingente. Olha que beleza. Olha só. Tá tudo casando, mano. Tudo casando. Agora deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Esse santuário... Ih, esse santuário aí não é bicho não, né? É só santuário, né? Não, é... Esse não. Pô, será que eu vou... Assim, se o Nando me bater, eu não vou bloquear. Porque eu não quero perder o meu 2-2. Se bem que... Não, eu não quero perder o meu 2-2 agora não. Porque esse 2-2 vai dar uma equilibrada no jogo, né? Pra galera fazer mais de uma... O que é que esse 2-2 faz mesmo? O 2-2 é o seguinte. Cada jogador não pode conjurar... Ah, tá, tá. Mais do que uma mágica que não seja de artefato, por torno. Então, se eu bater no Wolf, ele pode ativar aquele bagulho pra me exilar ali? Então, só sobrou você, Rogério. Vou visitar com dois aí, só pra... Só pro jogo não ficar muito parado, né? É, tá, pô. Sabe como é que é, né? Não se preocupe, não vai ficar parado não, tia. Eita, porra. Vai lá, Nando. Tá jogando. Vamos nessa. Você já viu que a gente tá sendo aqui... Perseguido pela turma de baixo. Né? Virou aí um clubinho aí. Não é isso, gente. É, virou two-header? Não, gente, não é isso. Não, de jeito nenhum, gente. Vamos lá, eu vou colocar uma trilha dos galhos altos... Não, vai ser a trilha das... Dos galhos baixos. Pedras altas. Trilha das pedras altas aqui. Vou pagar... Tô precisando de um desse pro meu pai ali. Quatro, cinco... Ah, elas vão cair do T2 em setembro. Acho que barateia. Sério? Com dois verdes. Uhum. Tô baixando a Ceticismo. Uou, esse é bom, hein? O que que isso faz? É um encantamento. Criaturas que eu controlo tem hexproof. E eu posso pagar dois e regenerar a criatura alvo. Muito bom, muito bom. Hexproof. Aí eu compro um card por causa da habilidade da Tuvasa, que é o primeiro encantamento que eu tô fazendo. E o único, né? Porque eu não posso fazer outra coisa. Quatro, cinco, seis... Fala, Rômulo! Boa noite, meu queridão! Vou pra fase de combate. Fase de porrada, vai. Tô batendo aqui no Thiago. Ih, bate no Wolf lá, cara. Quero ver. Tem coragem, não? Pode bater. Pode bater, não é? Não, porque eu vou bater nele agora. É, eu vou bater... Não, ele tá com o bagulho que é zila ali, cara. Tô zoando. Ah, tá, eu não vi. Olha, mas se tu conseguir dar alvo na minha Tuvasa, eu vou ficar... Ah, é, né? Pera, é a criatura? É a criatura atacante. É a criatura. Existe uma criatura atacante e alvo. É, eu não posso zilá. Ah! Não posso. Quer voltar? Quer bater nele? Vai no Thiago, vai no Thiago. Vixe! Desculpa, é ruim atacar o anfitrião, mas... Não, relaxa, pô. Já foi, passei. Eu tô tentando usar a tática do Wolf, né? Que é a politicagem. Calma, Thiago, calma. Logo, logo eu vou parar de bater você. Comprar uma cartinha bonita aqui, ó. Aí eu vou gerar uma maninha aqui do Santuário. Mais quatro, fazê meu comandante. Boa. E aí você já faz um... Um Sacarinha. Olha lá essa ficha. É, né? Porque a ficha de Sacar é meio complicada. Não, tá cara essa ficha de Sacar? Sério? Tá caramba. Ah, tá muito bom. É muito cara. É muito cara. É, eu prefiro comprar um TN bonito. Eu vou estourar o cafezinho e pegar um trioma. E passei. Na paz. O cara tá se matando, pô. Aí vai botar cupiminho depois. Eu vou fazer uma... Outro humilde planície. Essa não é bonita? Que isso, cara. E aí eu vou fazer... Três manas. E a comandante, a Brena. A Brena, ela é... Uma corujinha muito fofa. Inclusive foi minha mãe que escolheu. Porque ela disse que a coru... Que era bonita. Ela escolheu. Ela é um três voar. E toda vez que um jogador... Ataca um dos meus oponentes... Se aquele oponente tem mais vida... Aquele jogador compra uma carta. E eu coloco dois marcadores mais um mais um... E uma criatura alvo. Então... Por exemplo... Se o Thiago atacar o Nando ou... Só o Nando. Desculpa, eu esqueci o nome do Opix. Não, Opix. Tá com 30. Rogério. Rogério. Mas você prefere que chame de Rogério ou de Opix? Faz. Muito faz. Já tô acostumando a ficar com Opix mesmo. Se o Thiago atacar o Nando ou o Rogério... Ele compra duas. Se o Rogério atacar o Nando... Ele compra uma. Por aí. Pera, calma aí. Então, antes que o jogador ataca um dos seus oponentes... Se aquele oponente tiver mais vida que o... The other. Ah! Porque o Rogério tem mais vida do que eu no momento, né? Isso! Faz sentido, faz sentido. Mas a gente... Ou seja, só eu que não compro carta... Porque eu tenho mais vida que... É, isso. No momento. Entendi. Desculpa. Entendeu, Thiago? Já não vale mais a pena eles te baterem. Viu? Como assim não vale a pena... Ah, eu? Não vale a pena me bater? É, não vale a pena te bater. Ah, mas aí, né? Isso aí pra eles... O cara quer comprar... Ganhar... Comprar carta ou... Bater no streamer? Bater no streamer é muito melhor do que comprar carta, pô. Vai ficar gravado no YouTube. Passou, passou? Sim, pode ir. Beleza. É o Desviras aqui. É o Compras. 1, 1... É, esse draw... É... 2, 3, 4, 5... Cara, eu vou pra minha comandante, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5... Vou fazer... Liezinha. Já que todo mundo tá com o comandante na mesa. Liezinha. Seguinte. Essa aqui, ela... Ela... Como é que faz? Ela equilibra as coisas... Quer dizer, ela equilibra não. Ela acelera o processo do jogo, né? Uma carta minha tá dando uma equilibrada, outra tá acelerando o processo do jogo, que é o seguinte. Toda vez que um jogador, qualquer jogador conjurar uma mágica, ele perde 2 de vida. Bom, acabou. Simples assim. Ah, isso é perigoso. É... Eu vou fazer um terreninho virado. Vou ganhar um de vida aqui, né? Pra também dar uma respirada. E pra... Só pra comprar uma cartinha, né? Não é absolutamente nada de... Ah, gigante das cabeças. Nada disso. Só pra comprar a cartinha, eu vou atacar o Nando. Né? É só atacar. Precisa nem causar dano de combate, né? Não. Atacar. Aí, ó. Ataquei o Nando ali. Vou comprar a cartinha. E... A Brenna ganha 2 marcadoras. E eu tô passando, amigos. Tô eu, então. Comprando uma carta, não. Esquecendo, né? Ô, Nando, sabe qual é o lance melhor da... Tirar essas habilidades do jogo aí? Que tá travando a gente? É só tirar o jogador. Que isso, Jogador? Rapaziada! Ô, Nando. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, se você bater... Vai, tipo... Se o Rogério tiver mais vida que o Thiago, você compra a carta batendo nele. Mas eu e o Thiago tamo igual. Não, agora sim. Mas... Não entendi, não entendi. Repete. Como é que é? Você tem que ter alguém que tenha mais vida que qualquer um. Qualquer outro oponente. Mas eu te atacar não ganha, né? Isso eu já entendi. Não, você não pode me bater. Não, bater pode. Só não vai comprar carta, pô. É, você não vai comprar carta. A verdade é que no momento, nesse turno, você não vai comprar nenhuma carta, né? Que você queira. Exatamente. É verdade. Porque eu e o Rogério tamo empatado, e o Wolf tu não compra carta. Então é tipo assim... Sinuca de bico, tá ligado? É. Mas na próxima... O jeito é bater em quem já tinha bateu antes, né? Não concordo. Mas bem, concordo. Quem bateu em você, eu acho. Super justo. É, porque... Só não esquece que o Thiago tá com uma 5-5 Life Link, tá? 5-5 Life Link. A minha tá 3-3. E vai ficar cada vez maior assim que a gente cair na dele. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui... 2... 2 azuis. Eita. Vou apagar 3. Fica 5. Ficou uma aqui em pé. Eu vou jogar Sombra de Polvo. Eita porra. Sombra de Polvo? Boa. Encantar a criatura. A criatura encantada tem poder de essência básico 8-8. Caralho! Toda vez que essa criatura ataca, você pode virar a criatura alva com poder igual no Firou a 8. Que isso, cara? E tem armadura de Totem. Se fosse destruir a sua comandante, destrua o encantamento. Isso. Porra, aí deu escaralhada, velho. Aí deu escaralhada. Ah, o bagulho... Pera. Encanando. Ele é 8-8 e ainda ganha mais um mais um pra cada encantamento. Tá na pilha, tá na pilha. Eu... Resolveu. Resolveu. Resolveu pra todo mundo, né? Resolveu, então tá. Valeu, Vince. Brigadão. Tropa de apoio abrindo. Olha aí, ó. Tem torcida organizada, Wolf. Ah, eu vou atacar. Vou atacar aqui o Thiago. Thiago, vou virar teu comandante aí. Caralho, desonesto. Thiago, mais... 1, 2, 3. Tá levando o 8-11. 11 de dano. É poder em resistência básica, os 8-8? É. Pô, 11 de dano nem me deixa triste que me deixe triste. Tu levou 11 de dano de comandante. Aí eu vou baixar um terreno ainda. Vou baixar um terreno aqui que é a... Tu perdeu o 2 de vida da mágica. Ah, claro. Com certeza. Deixa eu só tirar aqui. Thiago, só te avisar uma coisa. Foi dano de comandante. Hã? Foi dano de comandante. Não, então eu falei. 11 de dano não é problema pra mim. O problema pra mim é tomar... 11 de dano de comandante. Ah, pra ver. Tô baixando aqui. Vista do doceu. Virada, porque eu não tenho dois terreno base. Tô passando. Valeu. Caralho, o bagulho ficou... Caralho, o bagulho ficou... Caralho, o bagulho ficou... Caralho, o bagulho ficou desonesto, Maria. Hum... Que interessante isso. Mas é o seguinte. Eu vou... Infelizmente, vou ter que pagar 2 de vida pra essa choque estar em pé. E... Triste. 2 de vida. E... E aí eu vou... Ah não, preciso não. Tu gerou a mana. Tu gerou a mana. Preciso não, preciso não. Preciso não. É, você tem a mana do Sacrário. Você tem 3 mana do Sacrário. Eu tenho 3 mana. Pô. Vou gerar 3 preto aqui. Hum. Vou pagar 1. E vou fazer um... Goshintai da crueldade oculta. Opa! Calmo! Epa! Esse é aquele que destrói, né? É. Esse é aquele que destrói, né? Mas eu tô em paz, Nando. Nando. Tô na paz. Tamo aí. Tamo junto. Na paz, né? Tá na paz. Você não consegue fazer nada com o dano do cara enquanto tiver ceticismo na mesa, cara. Eu sei. Você perdeu 2 de vida, hein, ô... Deixa eu tentar. E eu perdi 2 de vida pelo... Por existir, assim. Por ser mago e fazer mágica, aí você perde 2 de vida. Caralho, cuzão, moleque. E aí... E aí... Como o Thiago já tá apanhando bastante... Porra, nem acredito, mané. Eu vou... Fim do meu turno, eu vou pagar 1 aqui. Você não vai... Você não quer bater no Nando, não? Pra comprar uma carta? Não. Por quê? Preciso disso, não. Nós é parceirinho. Iiiiih! Vou pagar 1 e destruir a Brenna. Caralho! Tarum! Peraí, 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 peraí. Você vai destruir a Brenna? Isso. Assim, assim, tipo... Bate pronta, assim, destrói. Você tem 4 Sacrários em campo? Eu tenho... 5. Então, em resposta... Uma preta e uma branca. Eu vou fratorar o seu... O seu Santuário Verde. Instantânea. Destrua o Artefato, o Encantamento ou o Planeswalker algo. E aí você vai a 4 Sacrários e você não vai conseguir destruir a minha Brenna. Vixi! Peraí, com... Ah, é com a resistência. É, destrua. Levei 2 de vida, mas... Ufa! Ah, 2 de vida pra salvar teu comandante não é nada, né, amigo? Não, não é isso. Não é nada. Não é nada. Pode ver. Deus. Comprar. O negócio ficou esquisito, hein, rapaziada! Tá esquisito esse jogo. Nossa! Oh, oh! Ah, tá, não. Eu viajei. Eu ia falar que tu fez o Sacrário, mas tu botou o dadinho ali. Tem 2, né? Uhum. É. 1, 2, 3, 4. Charneco estéreo. Ela entra virada, faz uma na preta e eu posso reciclar, mas eu não... Nossa, muito nostálgia que eu tô lendo. Na época que eu jogava lá. Vou fazer 5 manas. Shadrick Silverquill. Eita! Pelo nome. Esse é legal. É um dragão. Dragão lendário. Voar, golpe duplo, 2 barra 5. Não gostei. Não foi legal ou não? No com... Calma, calma, calma. Ó, no começo do meu combate, eu tenho que escolher... Eu posso ou sou obrigado? Eu posso escolher duas opções. Cada uma tem que ser um jogador diferente. É porque você pode escolher, só que se você escolher, você tem que escolher duas. Isso, tem que ser dois jogadores diferentes. Ou o jogador-alvo ganha um nanquinho 2-1 com voar. Ou ele compra uma carta e perde um de vida. Ou põe um marcador mais um, mais um em cada criatura que ele controla. Caralho. Isso que é por indicar, gente. Pro combate... Ô, Nando. Hum? Você tá afim de ganhar um nanquinho? E aí você... Mas você não me baixa pra próxima. Se eu aceitar o presente, eu não posso te bater, é isso? É, um acordo aqui entre nós. Eu te dou um nanquinho, ó, eu te dou um desse aqui. E aí na próxima você não me bate. Pode ser? Olha, o problema é que eu não tenho essa ficha, então não tem nem como aceitar. Caralho! Claro! A regra é clara, não foi assim a regra do colégio? Não, não tem a ficha, não pode aceitar, realmente. Só tem maluco, cara, nessa porra. Não, verdade, com certeza. Ah, eu esqueci de perder dois de vida do... Da Lies. Ah, tem isso. Mas e aí? Você quer um nanquinho pra não me bater na próxima? Pois é, eu até queria, mas eu não tenho como aceitar o teu presente. Desculpa. Tem? Não. Tá bom. Então, Thiago, olha esse... Quero! Você quer um nanquinho? Quero! Olha o tuas cabeças aí, olha o tuas cabeças. Eu tenho ficha de nanquinho. Pô, ele ofereceu pulando, ele ofereceu pulando primeiro. Sim, ele não quis. E Thiago, vai de segunda opção, Thiago, que isso? As pessoas têm que se valorizar, cara. Olha lá, o Toninho mandou a boa, desenha o nanquinho, porra. Desenha o nanquinho. Mas o Apix, ele desenhava ali na hora, né, o Apix? Tá. Então, combate, eu vou dar um nanquinho pro Thiago. Não trate como opção que a gente trata com... Não trate como principal que a gente trata como opção, Thiago. É verdade. Mas, ó, não, não. Thiago, não vai na deles, não. Eu te dei o pingente. Você foi a primeira pessoa que eu dei o pingente. Olha, mas quem dá presente já pedindo o favor em troca, a gente descontou. Não! Concordo, cara. É, tá fazendo um acordo, cara. Ô, Wolfe, os caras tão sendo melhor do que você na Labe, Wolfe. Tá, ó. Aí eu vou atacar o Rogério com a Brena. Vou dar um draw. E colocar dois marcadores. Eu botei um nanquinho, né? Na criatura que vai ser o Shadricks. Isso. Eu como... Quanto? Quatro. Quatro. De comandante. Não lembro de estar meu token de nanquilio, não. Que merda. E eu tô passando. Vou botar o token de Oda, foda-se. É o nanquilio aqui, foda-se. Ai, senhor, eu sei que tu me sou... Eu tenho um plano. Eu tenho um plano bom e um plano ruim. Vai no ruim, que com certeza. O plano bom... Mas ele é ruim de não ser bom ou ele é ruim de ser ruim? Ó, vou explicar. Vou comprar minha carta do turno aqui, nice card. Eu vou explicar meus dois linhas de pensamento. Eu tenho a linha de pensamento A, que na minha concepção é o plano bom. O que essa linha de pensamento faz? Ela me ajuda a tentar ficar vivo, tá ligado? É, Tiago, eu não faço nada que você seja o meu sonho. Eu não vou te atacar na próxima se a gente fizer uma coisa. Então, o meu plano B é, tipo assim, deixar as coisas do jeito que tá e ver o circo pegar fogo, tá ligado? O problema é que se eu deixar o circo pegar fogo, a chance de eu me queimar é grande, tá ligado? Porque eu tô com 25 de vida, né, rapaziada? Mas, assim, vamos lá? Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pra fase de combate e aí eu vou bater no Nando com a minha 5-5 Fly Life Link e no Rogério com a minha 2-1 Fly pra eu comprar duas cartas, pode ser? Vai comprar duas cartas. E eu coloco dois marcadores em duas criaturas. Beleza. Tiago, o que foi que eu te fiz pra me dar 5 de dano, Tiago? Porra, amigo, você me deu 11. É só pra eu dar um... O que será que é urgente? Só pra eu dar um gás em mim, cara. Só pra eu dar um gás em mim, cara. Só pra eu dar um gás em mim, ó. Eu já passo 7, gente. Cadê o Global? Caralho, o bicho tá... Não. É, gosta de bater... Gosta de bater 12, né, no Amiguinho. Ih, ficou todo virado. Só porque o Chadwick tá batendo 14, eles ficam preocupados aí. Mas aí, amigo, tu já viu que tu vai ficar todo virado também, né? Tu queria falar nada hoje. É... Ô, Nando, você não tem jeito de tirar esse Chadwick, não, mano? Mas ele tá dando ficha. Tá dando draw. Eu não sei se pra mim, Nando. Pra mim, não. Ó, que mentiroso, Nando. E você tentou matar minha comandante, Rogério. Vou fazer a planície, meu terreno do turno. Vou pagar duas manas e dois de vida. E vou fazer... E vou fazer... E vou fazer... Droga. Eu vou fazer... Não, eu vou fazer... Fazer droga. Virou o ar. Walter White, né? Eu vou fazer agente de recompensas. Ela é um humano-soldado, 2-2, vigilância. E eu posso virar e sacrificar ela pra destruir a permanente alvo lendária, que seja um artefato, uma criatura ou um encantamento. E não seja, né? Não, que seja. Seja. Tem que ser uma permanente lendária, que seja artefato, criatura ou encantamento. Ah, não pode ser... Mas aí é pessoal, hein? Não, mas calma. É um boneco pra me defender, gente. Relaxa. Vai lá. Tá jogando ou não? Como que ela chama? Chama agente de recompensas. Tá. Rapaz. Vamos sair. Ela é bem singela. Eu acho que ela é bem boa no comando. Tô precisando de terrenos. Vamos pensar aqui. São três, mano. Eu vou gerar três aqui, brancas. Brina triga duas vezes. Uma branca aqui. Sim, eu comprei duas cartas, ela trigou duas vezes, o Rômulo. Vou baixar uma máscara de marfim. Eita, caralho. O que que isso faz? You can't be target of spell. Eita. E o? E o quente? Meu Deus. I can't. Beleza. You can't. I can't. Tá legal. Eu vou comprar um card, tá? Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Espera aí. Tá, tô na pilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem aquela carta... Caralho, como é que eu não... Aquele encantamento, acho que ele é custo dois, que ele dá Hexproof pra todos os seus encantamentos. Custo dois? É branco? Não, não tem. Sabe por quê? Porque ele dá Hexproof pra criatura encantada. Não é Hexproof, ele dá manto. Não, 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 não. É, é... Putz, eu esqueci. Ele saiu recentemente no comando. Eu não sei se ele é custo dois ou custo três. Ah, não tenho. Ou custo quatro. Caralho, eu não sei qual custa essa merda. É esse aí, esse aí. É, cara, essa carta... Custo quantas mangas? Não, não, é custo dois sim, porque eu queria botar no meu Zuru e dar pra tutorar com o Zuru. É o meu sonho de consumo. Mas a porra dessa carta tem dois prints só. O original. Greater Aura Mancia. Muito obrigado, Crens. Você é maravilhoso. Ah, isso aí. Cara, saiu recentemente no... É... Na promo de juiz. E, cara, é custo dois. Lindo, lindo. Outros encantamentos você controla tem Shroud. E criaturas encantadas você controla tem Shroud. Pois é. Esse é que é o problema, porque se der Shroud pra tu vaza, eu não posso botar encantamento nela. Tu não pode... Entendi, faz sentido. Tu não pode... É, pode crer. É isso mesmo. Valeu, Herodes. Brigadão pelo falso. Seja muito bem-vindo. Eu vou... Agora, a pergunta é que eu não quero calar. Eu não lembro se eu comprei ou não, que eu ia... Eu baixei aqui. Porra, meu. Sério mesmo? Eu acho que eu não comprei. Chamo o Vardo. Mas você pode comprar outra... Ah, não. Opa, não. Tu perdeu dois, né? Do... Da... Da mais. Tô botando aqui. Dois de perda. O Wolf, tu pode perder... Tu pode comprar mais um, né? Vou comprar. Vai lá. O Lando é o cara que primeiro faz... A fase de draw dele é depois da... Não, 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 não. É porque eu tô comprando o draw da Tuvaso. Ah, tá. Por causa da máscara. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Como eu não posso fazer mais mágicas, já que me impedem a minha vida... Isso é bom pra vocês, cara. Porque assim vocês não perdem vida. Eu vou honrar o meu compromisso e vou atacar o Wolf. Aí, porra. Eu gosto disso. Um momento de palavra. Virando o dragão dele. Pera, é... Com... Poder ou Resistência 8? Ixi. Ixi. Aí, na sua sombra do... Na sua sombra de polvo. Poder. Então, vira o Shadricks. Então, vira porque ele tá sério. Caralho. Por pouco, hein? Eu não, eu. Levei... Quantos comandantes? É... Um, dois, três, quatro, doze. Caralho. Escalou rápido isso. Um, três, quatro, doze. Ah, aí... Aí, como eu não posso fazer mais nada da minha vida, eu tô passando aí. Nossa senhora. Tenho até medo desse povo, gente. Que isso? Vou dar um drawzinho aqui, ó. Hum... Hum... Eu não gostei desse um, cara. Não gostei disso, cara. Olha só. Mas se eu colocar isso, eu vou colocar um alvo na minha testa? Putz... Então, não coloque. É, por enquanto, eu acho que... Ó, por enquanto, eu acho que os dois caras que tão oprimindo aqui essa mesa é o Nando e o Wolf, né? O Wolf com dois bichos gigantes voando e o Nando com um comandante gigante também, né? Eu vou pagar um aqui e vou colocar um Topi Sproul no meu trioma. Você vai fazer só isso? É só isso que ele vai fazer. Só pode fazer isso. Hã? Ah, mas aí ainda pode reanimar aí o... Eu vou... Ah, é verdade. Eu escolho... Deixa eu ver que cor que eu escolho aqui. Pagou dois de vida, Pix? Ah... Dois de vida. Ah, que pariu. É muita coisa. Eu vou... Eu escolho... Deixa eu ver azul. É muito boa, cara. Tem duas brancas. Vou escolher... Escolher azul. Terreno gera azul também. Tá. E passei, que eu estou na paz. Ah, deixa eu ver se é coisa ali. Calma, tu não vai entregar o bicho aí, não? Não, tô na paz. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Tem nada que conseguir tirar, né? No more. Olha, o negócio vai ficar esquisito aí agora, rapaziada. Seis manos. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. É. Vou fazer uma jogada ousada. Vou ir pro combate. Ousadura. Eu vou comprar uma carta e perder um de vida. E o... Por causa do... Do... Xadrix. E outra pessoa vai fazer outra coisa. Tiago. Você só me ofereceu pra mim, Wolf. E aí? Porque você me bateu na outra. Eu não bati, não. Você... Ó. Ó. Não, perdão. Você tem que matar minha comandante. Muito melhor. Mas aí faz parte do jogo. Só comandante volta. Tá. Vamos lá. Só comandante volta. Você quer... Você quer alguma coisa do Xadrix? Quero o bichinho que voa. Você quer... Daí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai... Você não vai me sacar de novo na próxima total, né? Não, tô na paz. Tô na paz. Eu quero me defender. Então, beleza. Beleza. Então, bora lá. Vou pegar a Wilson aqui. Vou fazer o... Deixa eu pegar aqui. É o Dondrão. E perde de vida. Perdi um de vida já, Thiago. Tá bom. Vou colocar uma corzinha mais bonita aqui. Vou colocar um rosinha aqui, ó. É o... É o Nanquim. Cara, quando tu ataca, tu compra e bota marcador, né? Eu sim. Eu faço dois. Que roubado isso. Ô, gente. Cadê a Global? Eu tinha que botar a Brina nesse meu deck aqui, cara. A Brina é muito bom, cara. Ela é muito boa. A Brina é foda, mano. Posso passar. Ih! Meteu essa! Eu passei. Tá. No passe, então, eu vou ativar nosso pingente, beleza? Ah, nosso pingente! Vou comprar um e descer o terreno aqui, hein? Meu Deus do céu. Eu não mudo esse terreno. Isso tá pior que a mesa lá do Bastardes em Glória lá. Ele não muda, gente? Ele não muda, gente. Tá todo mundo com a arma da mão apontada. Não, ele... Tem um outro que é algo desse tipo, né? Quando tu faz habilidade, ele passa pro jogador direito. Tem. Tem um outro, mas eu não uso ele. Brincadeira. É que tá aparecendo em Bastardes em Glória. Tá todo mundo apontando a arma, assim, por baixo. E quietinho, na maior paz. Na maior conversa mole. Comprei a do turno. Caralho, rapaziada. Se vocês vissem a minha mão, vocês iam ficar... Hashtag chateados. Tá sem mão? Oi? O Nathan tá sem mão? Nathan. Caralho. Inventou um jogador novo aqui. Inventou o Nathan. Não, pode. Todo mundo tem que ter carta, porque todo mundo comprou. Fazer uma carta só por turno, porra. É. Porque tem uma pessoa que não deixa ninguém aqui fazer mágica. Olha, vamos lá. Eu queria parar de bater no Nando agora. Mas o Nando ainda tem vida pra caralho, né, rapaziada? Pô, é, cara. Ó, o Rogério tá com 6. O Wolf 23. Eu com 28. O foda é que se eu bater nele agora, eu vou ganhar vida pra caralho. Vai. Vai. Eu não vou ficar triste com isso, né? Porque a vida pra caralho é bom. Não. Você bate e ganha a vida. Aí o Nando vai e bate e você tira a vida. Tá tranquilo. Pô, é que ele bate com 13, né? 14 agora. Bate, mas bate com gosto. É. Ele bate muito. É, que ele bate com... Quem te bitar get... Olha, eu sou uma pessoa pacífica. Eu não bato em ninguém. Quem bate é a tu vada. Ela quer... Entendi. Ah, claro. Você ataca. Quem mata é Deus. É igual aquela carta lá daquele combo. Eu sou um burro. É igual aquela carta antiga que é ela que escolhe. Lembra? Ah, é. Isso tá meio errado, mas tudo bem. É... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou perder bastante vida agora. Mas eu quero jogar pro... Quero jogar pro povo, né? Eu vou bater no Nando com a minha Lieza. Vai ganhar uma carta. Vou comprar uma carta. Vou pegar mais um dado. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos um problema. Temos um problema aqui agora, né? Eu vou... Eu ganhei... Quanto de dano eu levei? Eu levou 5. Já é 10 de comandante, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Ainda não chega aos 14 de comandante você me deu, mas tudo bem. Rapaz, eu não tava reparando nesse detalhe. Que eu tô com 14 de comandante? Não, que eu tô com 10. Relaxa, eu não vou te matar de comandante, não. Ó. Vou pagar 5 aqui. Eita. Até que vem. Tá. Aqui é só bicho engraçado, cara. Eu vou meter ele a... Caçadora de Titãs. Vou perder mais 2 de vida. 1, 2. Tá vendo? Cara, ganhei 5 de vida no turno. Vou perder tudo que eu ganhei agora. É... No início da etapa final de cada jogador, se nenhuma criatura morreu nesse turno, ela causa 4 de dano naquele jogador. Jesus. Beleza. E aí eu vou passar meu turno. Como eu não... Nenhuma criatura morreu esse turno, eu vou perder 4 de vida. 1, 2, 3, 4. Parabéns. Terminei o turno com menos vida do que eu comecei. Mas tamo aí, tamo aí. Valeu. É autofagia. Valeu, Beto. Obrigadão pelo follow, amigo. Ah, não. Pera aí. Eu tenho que descartar uma carta, rapaziada. Eu vou descartar o Ronaldinho Gaúcho. Eu tô com 8 na mão. Tô descartando o Mangaro Diplomata. Que eu já tô comprando carta pra cacete, né? Tamo junto, Betão. Valeu pelo follow, hein? Tá, vamos fazer o seguinte, então. Será que veio essa carta? Não te faz. Caralho. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar essa carta. Ó, calmou. Pensa bem no que você vai fazer. Ó, não. Tira o mão desse terreno. Não. Tô pagando 3 aqui. Tô conjurando o aço da divindade. O que que isso faz? Life link? Enquanto essa criatura for branca, ela receberá mais um, mais um e tem vínculo com vida. Enquanto ela for azul, ela é mais um, mais um e não pode ser bloqueada. Epa! Escaralho. Ai, escaralho. Calmou. Tá na pilha, tá na pilha. Calmou. A pilha tá aqui pra isso. Muito bom, cara. Tá na pilha. Não, eu não tenho o que fazer, mãe. Ué? Calma aí, calma aí, calma aí. Você vai fazer isso aí mesmo? Eu não tô com o tempo, mas tem certeza? Por que isso aí, se isso vier em mim, ó, quem fala que acalmou é porque... Posso ir? Pode sair da pilha finalmente? Pode. Por mim pode. Resolveu sem resposta. Tá pilhado. Desculpa, eu tava só brincando, gente. Susto. Me assusta, assim. Como eu não posso fazer mais nada além de bater, vou... Perdeu dois de vida, hein? Perdeu dois de vida, hein? Perdeu dois de vida. Ó, vamos lá. Antes de tu bater em alguém, não, Du. Presta atenção. Você tem que escolher quem você vai bater. Comprar um card. Vou comprar um card primeiro aqui, que é o Trigger da Tuvaz. Vocês estão jogando pra algum app específico pra Commander ou cada um tá streamando? A gente tá no Spelltable. Spelltable.com, que é o aplicativo... Basicamente não é um aplicativo, né? Ele é um site mesmo. É... Que você conecta a sua câmera. E, cara, tu consegue jogar de boa. Toda segunda-feira aqui no canal rola mesão de Commander com os apoiadores. Inclusive, a gente tá gravando esse mesão pra botar lá no YouTube. Exclamação, redes aí no chat. Se quiser seguir nosso canal, nossas redes sociais. Quem tá no YouTube assistindo a esse vídeo, pode ver aí nossos canais, né? Nossas redes sociais na descrição desse vídeo. E, obviamente, seguir a gente na Twitch pra não perder os mesões com apoiadores na segunda-feira. E aproveitando, já tô no meio do jabá. Se você quiser jogar com a gente, vem pro Apoia.se, barra diário planinalta. O link tá na descrição. Quem tiver pela Twitch, o link tá aqui no sobre o canal. Então, exclamação, apoia. Você pode me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo. E fazer parte dessa comunidade pistola jogando comigo aqui toda segunda-feira. Nando, pensa bem, Nando. Porque você, ó... Só pensa. O bagulho pode ficar doido. Lembra que eu tenho um plano B aqui, hein? Tá bom, tá bom. Já fui ameaçado agora. Vamos pra fase de combate. Se você bater no Rogério, no Thiago, você dá um dragão. Só avisando. No Thiago, você dá dois, né? Não, que dois, porra. Não, se bater nos dois, dá dois dragão. Vamos lá. Ah, tá, entendi. Se ia bater comigo em mim com a Weaver, eu aceito. Eu tomo. Eu vou bater com a Tovaza no Wolf, porque... Foi o único que tu não bateu ainda, né? Não, no Wolf. No Wolf? Não, parceiro. O que é, parceiro? Você vai me tirar do jogo assim? Não, é porque eu tô preocupado com esse teu bicho aí que tem dois dados em cima e tem outro. Não, pera. Tá batendo quanto, Tovaza? Quinze. Quinze? Então eu vou a 30 de Nando de Comandante? É isso. É, eu acho. É, Wolf. Tu não tem resposta, Wolf. É o deck do menino, menino. Ih! Ih! Eu tentei te avisar que essa coisa, que isso faz mal pra saúde. Vou fazer um Nank escudo. Nossa, essa carta é muito boa, cara. E pina todo o dano de combate que seria causado a mim nesse turno. Pra cada um ponto de dano prevido desse jeito, eu faço um Nankinho 2 barra 1. E perdo dois de vida. E perdo dois de vida, é claro. Moleque, essa carta tá carinha, tá? Eu tava dando uma olhada esses dias na Liga Magic. Moleque, tá pra mais de 30 reais essa carta, moleque. O pior é que eu não posso fazer nada. Ah, Anderson, tem que virar o Xadrix, ou você virar o Xadrix. Ele pode, se ele quiser, né? É, virou. Mas o problema é que eu não posso fazer nada, é que eu não posso conjurar outra mágica, que não seja até fácil. Eu sei. Era com isso que eu tava contando. Qual o 3, nossa? 15 Nankinhos. Olha, olha. Vou te falar, Wolf. Nunca que... Nunca que eu... Nunca que eu... Quis te atacar. Nunca tive nada de contato. Jamais, né? Eu já imaginava. Ele já sabia, ele fez isso pra você botar esse Nankinho, cara. Eu já fiz isso exatamente pra te ajudar. É? É, né? É, mas é. Eu tô passando porque eu não posso... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você... Nenhuma criatura morreu nesse turno? Ai, meu pai. Então, tomou quadro de dano aí. Passou? Já, passou. No fim do turno eu vou fazer o Goshintai aqui. Puxar meu sacral de volta. Eu vou te fazer uma coisa. Cadê a global, Opix? É, não tem. Não tem. Como não tem, ó? Eu sou da paz. Eu não quero bater nos outros. Mas não é bater. É só fazer o mundo ficar menos com o voto. Só fazer as pessoas sofrerem, é isso. Vou dar draw. Meu Deus, Felipe. Agora que eu li a piada, foi muito ruim. Cadê o estalo? Tem que ter o estalo agora. Agora eu vou fazer três vanas aqui. Eu vou fazer o sacral, viu? Vou fazer uma lanterna cromática. Perdeu dois de vida. Verdade. Agora tu pode fazer mais um. Ih, caralho, o que que eu ouvi? Derrubeu o menino. Meu Deus, que você falou de estalo, o cara subiu. Fui exilado, não sei o que. Ed, brigadão pelo falar. Seja muito bem-vindo, querido. Não esquece que você tem seis manas do seu sacral, né? Caralho. É verdade. Obrigado. Eu vou fazer com essas seis manas o negócio aqui. Tem três ainda, né? Uhum. Só vê de qual que você fez. Eu fiz, sei lá... Rosa. Ué, roxo. Branco. E aí, com... Ô, Wolf, tem decklist da Sabrina? Tenho. É o... Manda lá no grupo dos apoiadores depois. O Jean tá pedindo. Ô, Jean, tu tá no grupo dos apoiadores? Tá, não. Eu vou fazer... Eita, porra. Fragmento de aura. O que que isso faz? Alguém falou dessa carta agora um pouco no chat. Toda vez que uma... Toda vez que uma... Não, não. Era outra. Toda vez que uma criatura entra em jogo sob o meu controle, destrua o artefato ou encantamento o alvo. Eita. Maldade. Eita. Aonde que eu ganho o Draul, mesmo? Draul? Se você bater no Thiago. Ah, então eu vou bater no Thiaguinho aqui, ó. Dois. Toque mortífero. Que... Você pegou o seu... Seu... Nanquinho? Você queria da outra? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Rosinha aqui. Ah, não. Eles não estão cumprindo a cor daí. Esse Nanquinho rosa aí. Ô, 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 amigo. Ô, Rogério. Eu acho que quando... Ah, não, não, não. Falei best... É quando ataca, né? Eu já compro, né? Não, não. Peraí, 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 peraí. Rapidinho. Deixa eu só ver o negócio aqui. Calma, calma. Ah, não. É Shrine. Viajei. É porque eu achei que o... O Ghost Shintai trigasse toda vez que tinha outro encantamento entre o Copa e o Batalha. Aí eu achei que você ia... Ah, não, não. Ia fazer o Sacrário e ia trigar o Shards, né? Mas não era. Outro Sacrário, né? Não, não. Não. Tu comprou, então, eu vou... E eu perdi dois de vida que eu não vou bloquear esse bicho aí, não, cara. Tudo bem. Só pra eu perder quatro, né? O Jean mandou bem. Ele falou assim, se é o grupo que estou, estou sim. Porra, que legal, Jean. Boa tarde pra quem jantou ovo de codorna frita na sanduicheira por falta de gás. Caralho, amigo. Eu não posso fazer mais nada, né? Depende. Se você quiser jogar o outro artefato aí, pode. Você perdeu o dois de vida do Aura Shards? Perdi. E agora eu vou perder os quatro. Posso ir? Tchau. Caralho, será que o ovo mata a galera agora? Vou dar um draw. Culpa de quem? Culpa de quem? Pois é, né? Pra te ver, olha só. Eu sou uma pessoa tão boa que eu ajudo meus inimigos. Presta atenção. Obrigado. Vou fazer um Palácio de Opala. Ele faz Manicolor. Eu posso pagar um, virar, fazer uma mana das furas do meu comandante. E se eu usar essa mana pro meu comandante, a Brenna entra com um marcador mais um pra cada vez que eu fiz o aulas a gente comando. Jesus. Preciso desse pro meu xixiro. Que susto. É muito bom, cara. Muito bom. Então tá, vamos lá. Combate, né? É. Caralho. O amigo não, não sei nem o bicho fador. O Rogério cu, eu cu. E é isso, rapaziada. Ó, Thiago, vou te dar um presente. Você pode dar um draw e perder um de vida do xadrins. Porra, aí tu me fode. Não quero não, amigo. Que pena. Tô com sete cartas na mão, cara. Caralho, na moral. Se eu, ó, se você me bater... E eu tenho o Ink Shield no deck também, tá? Só pra te avisar. Não tá na mão, mas se eu comprar... Mas o Ink Shield é cinco manas. Droga, é verdade, droga. O bait não funciona. O boblê foi errado agora. Defei mal pra caralho. Proteção de terféria era melhor nessa hora. É verdade, mas não tem proteção de terféria. Caralho. Você tentou, parceiro. Tentei. Então eu vou comprar, então? Compra um. E eu vou colocar um marcador em cada criatura que eu controlo. Olha só a pressão aí. Ah, que pariu. Um na Brenna. Cadê o dois aqui? Dois. E um em cada nanquínio, né? Aqui tem quinze nanquínios. Só botar o marcadorzinho aí do lado. Então, um em cada nanquínio. Jesus. Caralho, amigo. Trinta de dano é muito dano. Trinta de dano é muito dano, né? Eu ouço. Eu ouço. Tem muito terreno básico ainda, se tu der? No deck? Sim, eu tenho bastante. Eu gosto muito de terreno básico. Ih, alguém... Alguém falha, foi... Quem que foi? Foi o Rogério ou não? Foi o Nando. Foi o Nando? Certo, o The Rack te custa 4. Então tá. Beleza. Então vai ser o seguinte. E agora? Você quis me matar a gente da Anticomandante, né, Nando? Não, nunca pensei nisso. A Brenna vai em você. Se bem que se eu acho que se eu bater só com a Brenna em você, ela não mata, né? 3... 3 com mais 6, 9. Ela não bateu nenhuma vez nele? Não. Não. Bateu... Não, acho que não. Não, acho que foi no Otto outra vez que bateu. Bateu 4. Jesus Cristo. Então, vai ser a Brenna no Rogério. O Chadrix vai ser no Nando. Jesus, quanto é de dano que ele tá dando aí? O Chadrix, 4... Ah, tá 10 barra 15... 10 barra 15, não. 10 barra 13 igual a P2. Ou seja, 20 lhe dá, né? É. E eu tô tomando quantos? 7? Não. Pera. A Brenna tá batendo... 9. 3, 9. E eu vou bater... Hum... Eu tenho 15 nanquíneos. Eu vou tomar 9. 5 nanquíneos... 9... Preciso dar mais 11. Então, eu vou bater com mais 4 nanquíneos. Aqui, só pra marcar, tá? Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho mais 4 nanquíneos aqui, ó. 4 nanquíneos em você, no Rogério. Ah, no Brennus nanquíneos. E me sobraram 11 nanquíneos aqui, né? 11 nanquíneos... Tá. Vão... Rapaziada, ficou até errado aí, hein, cara? Tiago, agora é hora de jogar aquela névoa. Meu Deus. Por que que não chegou aqui, hein? Como? Como que a gente chegou nessa situação? Né, Nando? Né, Nando? Não, não. Ó, Nando, você podia ter matado ele antes, né, Nando? Tiago, como você é um anfitrião, eu vou ser legal. Ih! Em você vão ser só 8 nanquíneos. Tiago, o ataque ia nele ou em ti? Aí fica difícil. Eu não tinha nem como responder o ataque. Pois é. Pera aí que eu vou ajeitar aqui. Esses aqui estão no Tiago. Aham. O Shadrix tá indo aqui no Nando. E a Brena. E esses 4 nanquíneos... 4 vezes 3, 12, mais 9. Puta, aí eu morro, né? É. Eu vou responder. Quer dizer, deixa eu responder. Ó, eu não tenho resposta, rapaziada. Eu não tenho. Vai, Nando, e você? Eu tenho resposta aqui. Ih, rapaz. Baby, don't hurt me. Eu tenho resposta. Eu te odeio. Eu vou virar dois terrenos aqui e vou... Fog. Vou jogar um abrigo de Cegiri e vou tentar me esconder atrás. Que que é isso aqui? Do abrigo de Cegiri. Ela dá... Faz nada. Ele dá ainda esse vídeo pra alguma coisa. Não, ela dá proteção pra uma cor pra uma criatura. Amigo, é melhor tu fazer soco, tu vai perder 2 vidas. Eu vou... Eu vou levar 20 de dano, mano. Calma, o Pix vai fazer alguma coisa. Eu vou dar proteção de Teféria e vou no banheiro. Ah, que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Não. Eu vou ficar na paz, ok? Caralho, Wolf, e agora? Porra, isso foi muito ruim. E aí, parceiro, que tem 8 nanquíneos e os 3, 2 batam em você, Thiago. Eu já levei 20 de dano, né? É o morro? É o faleces? Meu boneco do Roblox. Alessos. A menos que me dê vidas. Thiago, eu estou batendo exatos 24 em você. Tá, eu vou... Ai, meu cu. Deixa eu fazer uma conta aqui, rapidamente. É... Eu vou bloquear um, obviamente, né? Pra... Ah, eu te dei um nanquíneo, né? É. Ah, é? Caralho! E aí, eu tô... Eu tô indo a 3 de vida, é isso? Isso. Isso mesmo, você tá indo a 3. E eu perdi um nanquíneo. O Thiago. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu acho que ir a 3... Você vai ir a 3 e ainda vai conjurar mais uma mágica? Na cor... Né? Coragem aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu pensar. Esse vive perigosamente. Ô, Thiago. E o dinheiro de vida é o que precisa pra ganhar o jogo, né? Oi? É, claro. Sem esquecer, eu vou dar dois draw e colocar dois marcadores. Tá bom. Mas, Thiago, e aí? O que acontece comigo? Eu morro? Eu acho que tu morre, amigo. Tu tomou contando. 20 só. 20? Eu vou colocar os dois marcadores no xadrix. Cadê o 4 aqui? Caralho, só pra ter certeza que tu vai matar o Nando? E mais dois na Brenna. É, era pra mim. Foi bom enquanto durou. É, amigo. Olha, eu falei pra não apostar em mim. Não, é porque eu não quero ficar contando nos nanquinhos separados. É por isso. Ó, vou fazer o seguinte. Eu estou indo a 3 de vida, é isso? Porque eu dou bloco a 1. E aí eu vou tomar 7 bichos, não é isso? Pela matemática, sim. Tá. Jesus Cristo. Rapaz. Então, eu tô indo a 3 de vida. Cadê o Global, Thiago? Senhor, eu sei que tu me amas. Cadê o Global, Thiago? Oi? Cadê o Global, Thiago? Calma, jogador. Eu preciso pensar aqui, né? Rapaz. Sou eu? Ah, levou o dano, eu vou pra mim a segunda vez, é isso que eu tenho que fazer. Caralho, moleque. Aí... Eu não fiz nada, eu só traquei. Porra! Nada. Não fez nada. Imagina. Era pra tu ter tirado 2... Não, eu posso fazer uma prática, não é? Era pra tu ter tirado 2 jogadores e me deixado a 3 de vida. Era pra eu ter ganho o jogo. É, era pra você ter ganho o jogo, né? Rapaz. Você vai se arrepender, Wolfland. Deixa eu só tirar daqui, ó. 11 nanquinhos de volta, tá? Aqui é 11 nanquinhos virados. Beleza. Não, 17 não. 11? Eu ia falar isso, né? Mas tudo bem. Gente, eu nunca vi uma mesa que não tenha uma Global, Jesus. Na verdade, eu tô com 12 Global na mão, mas... Mas tu não vai fazer isso, né? Né? Por quê? Eu vou fazer 5 humanos. Humanos? E eu vou... 5 humanos. É, 5 humanos, exatamente. Eu vou fazer um regente da queimadura solar. Caralho. Voar, 4 barra 3. Sempre que um oponente conjura uma mágica, eu ponho o marcador mais 1 nele e ganho um ponto de vida. E tu perdeu 2 de vida. E perco 2 de vida. Foi? Olhando. Foi, mano. Caiu? Caiu. Foi, foi, foi. Pode ir o próximo. Tá, no passo eu vou ativar o nosso pingente de novo. O nosso pingente. E eu acho que eu não tenho terreno na mão, né? Não, não tenho. Deixa eu só contar quantos caras eu tenho. Boa, Thiago. Vou fazer o terreno. Vamos escutar o Umba. Boa, Thiago. E vou desvirar aqui. Boa, Thiago, você não tem verde, mas eu sei que guarda um rancor aí. Rancor? O que que o Rancor faz mesmo? É uma aura. Dá mais 2, mais 0, atropelar. Comprar aqui o meu amigo. Ai, ai. Eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, mano. Caralho. Eu vou pro... Vou pro Allwin? Ou vou pro Allfoders? Ah, Thiago, não sei. Eu acho que tem que ir pro Allwin. Ó, não esquece, não esquece que o Sacrário aí tá... Depende. Se o Allwin... É, eu tô ligado, eu tô ligado. Ai, cara... É que... Pô, é o que... Fode esse Soul Snare aí. Fode um pouco. Valeu, Nádio Luz. Tamo junto. 2 anos, mano. Tamo junto. Ai, inferno. Rapaziada, eu vou pegar um bolo de banana que fizeram aqui, eu já venho. Thiago, se você for me matar, espera um pouco. Não, acho que não tem como não, amigo. Espera o menino se matar, aí tá bom. Ô, Pix, vamos fazer um... Vamos se juntar aqui, amigo. Ah, eu queria, mas eu não posso fazer mais uma mágica por turno. Né? Não, mas... Eu não podia nem responder. Eu posso sacrificar Etern Sworn e Canonist. E aí você consegue fazer mais uma mágica por turno. Mas eu não sei se resolve muita coisa. Ai, que dor no coração. Olha só, desculpa. Eu não posso fazer nada porque eu não posso fazer duas mágicas. Agora você pode. Ah, mas também não adianta. Depende que eu comprar, né? Vai te, sei lá. Canalíssimo, né, cara? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai que eu compro, sei lá, o Sacrário Vermelho que dá dano igual ao número de Sacrários. Se eu tivesse 11 manas... Mas ele só dá dano no final. Eu dava um all-in. Mas eu... Eu que dá final. Eu não vou arriscar, mano. Eu gero mana aqui pra você, ó. Ó, tem duas sobre as... Porra, meu sonho. Conseguir se der essa moral aí, eu ia ficar feliz. Eu nem tô em jogo. Tu nem... Eu nem tô em jogo, é muito bom. Eu nem estou em jogo. O Tefere tá procurando ele até hoje, hein? Não, o Tefere tá na frente, assim, ó. Não, não, tá aqui não, tá aqui não. Tá aqui não. O Tefere mandou o país dele pra longe e não sabe mais voltar. Cadê o Wolf? Voltou ainda? Ou ainda não? O Wolf deu a desculpa de que tinha um bolo de banana ali. Tinha um bolo de banana. Ai, ai. Oi, tô de volta. É... Tô pensando aqui, amigo. Tefere tá assim, ó. Na frente da minha mesa, assim, ó. Fazendo proteção. Tá aqui não. Tem um bolo de banana? Cara, eu vou pro... Pra endstep. Tenta tirar o máximo de vida que você consegue dele, mano. Eu não consigo... Então, esse que é o problema. Porque, tipo assim, eu tô precisando ir atacar com a Alieza só pra ganhar 5 de vida. E aí ele perdeu o Nanquínio, né? Mas, porra, velho... Se você bater com a Alieza, eu paro no Nanquínio. Não, é pior, cara. Você tem o Soul Snare, que você pode sacrificar e... Não. Então, se me bater com a Alieza, eu paro no Nanquínio. Não vai lá, Alieza. Então, vou te bater com a Alieza. O Nanquínio morreu. O Nanquínio morreu. Ah, é o Nanquínio morreu. Porra, moleque. Caralho. Ô, Thiago. Oi. Tira a canonista aí. Vai que eu compro uma carta boa aqui. Se tu comprar, tu me avisa que eu tiro. Que eu posso pagar 2 e sacrificar a qualquer momento. Beleza? Então, fechou. Então, vamos lá. Tô descartando o grande Abolisher e o Loxodon Gatekeeper, que não vão me ajudar muito agora. Tô passando. Tenho 7 na mão, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Confia. Olha. Uma bosta. Porra, amigo. Gosto assim. Deixa eu ver. Eu tenho muitas manas. Isso é bom. Thiago, você conjurou alguma coisa ou não? Eu não. Eu só passei. Tá bom. Você cons... Coisazinho de descartei. Eu não mato ele. E eu não mato ele. Não mata quem? O homem, hein? Mas ele mata a gente, amigo. Essa é a questão. E não tem outro The First Protection aí, né? Inclusive, essa The First Protection tá exilada. Verdade. Nem pra devolver do Chimitério. Caralho. Você não pode fazer eu sacrificar uma criatura, não? Não. Não. É, eu não consigo. Não tem... Não tem o que fazer. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar manas verdes aqui. Quanto? Seis. Seis manas verdes. Com duas eu vou fazer Destiny Spinner. Os criaturas em encantamento não podem ser anulados. Perde dois de vida. Perde dois de vida. Eu ganho um... Um marcador no meu bicho e um de vida. Opa! Caralho. Vou pagar as outras quatro pra transformar essa montanha numa criatura. Ah, tá. Ele entrou, eu vou destruir seu Soul Snare. Beleza. Boa! Eu vou... Eu vou transformar essa montanha numa criatura XX, igual o número de encantamentos que eu controlo com atropelar e ímpeto. Um... Pera, você pode fazer isso uma vez? Não. Não. Não! Quanto de quatro? Porra, amigo. Tu tem quanta de quanta bola sobrando aí. Verdade. Porra, amigo. Três, quatro. É Fate Spinner o nome dessa carta em inglês, né? Tô fazendo dois bichos desse. Destiny Spinner. Ah, é Fate Spinner é a outra. Em português tem o mesmo nome dela. Fiandeira do Destino. Tô fazendo dois bichos desse. E eu tô te batendo com tudo. É o foda-se. Esse é que é o win, Thiago. Esse é o win, porra. Os dois terrenos são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Os dois são nove, nove atropelar. Aí tem o Winkling, o Winkinho aqui que você me deu. Dois, um. Boa, eu vou ficar atirando, é isso. Para agora também. O Sacraris, um barra um, meu comandante, três, quatro. E o Goshintai, dois, dois. É, Toque Mortífero. Ele vai jogar um Dawn Charm aí, tu quer ver? Caralho, jogar o quê? Dawn Charm. Jesus Cristo. É uma outra fog, mas... Eu tô levando 18 dos terrenos? Só dos terrenos é 18. Caralho. Ele tem atropelar, tem atropelar? Tem atropelar e ímpeto. Certo. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui no meu... Obrigado, Jesus! Tamo junto, seja muito bem-vindo. Tem três blocos. Tá agradecendo? Não, é o follow aqui da... Ah, tá. Para os terrenos, quantas criaturas você tem batendo? O... O... O Danquinho. Uhum. Três Sacraris, um barra um. Meu comandante, três, quatro. E o Goshintai, dois, dois. Toque Mortífero. Valeu pelo follow, Corvans. Tamo junto. Dezoito, vinte. Winkling é dois, né? Dois, um. Dois, um, isso. Vinte e dois. Vinte e três, de quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Mais um subzado aí, Corvans. Seja muito bem-vindo aí, cara. Ao time mais pistola e comunidade mais pistola desse multiverso, ó. Beijo no seu coração. Quiser entrar no nosso grupo de subs, manda um sussurro pra mim, que eu te mando o link lá pra você aqui na Twitch, mano. Aquele momento que o Wolf, né? Tô fazendo as contas. Aham. Pô, tamo junto. Conhece meu canal há tempo pelo YouTube. Pô, cara, que felicidade, mano. Brigadasso por colar na Twitch e acompanhar aqui o conteúdo. Toda segunda-feira estamos tendo live de mesão de Commander com os apoiadores, hein, rapaziada? E essa live está sendo gravada para o YouTube. Então, depois vocês vão poder conferir. E quem perdeu o comecinho da live vai poder assistir tudo. E a galera do YouTube aí que estiver assistindo, não esqueçam de colar na live na twitch.tv barra diaroplinauta. Segue lá. Toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, pra assistir os jogos. Se for apoiador, joga com a gente. Enquanto isso, o Wolfland está fazendo suas contas. Não, eu já sei. Eu vou responder ao ataque. Eita. Eu morri. É sério? Em resposta, eu tô morto. É sério? É sério. Eu não tenho prazer. Rapaz, essa mesa é redonda. Calma, 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 calma. Tu não consegue bloquear dois chamber blocks e não tomar 20 ou mais? Não. Porque ele tá batendo só nos terrenos de 18. 18. Ele tem mais... 28 de dano. 28 de dano. Nossa, um... Ele tem mais seis bichos batendo e tu só tem três pra se defender. Exatamente. E aí eu morri. É, essa... Essa fiandeira do destino aí desequilibrou, né? Desequilibrou. Aí, no fim do meu turno, eu estou matando a Liesa. Que isso, jogador? Aí não, jogador. Com o meu... Gostintai preto. É o famoso come quieto. Caralho, mané. Que reviravolta é essa, rapaziada? Tá, eu acho que eu não tenho o que fazer, não. Eu vou... Ah, não. Tem cinco que eu vou fazer sim, amigo. Eu vou... Antes de tu matar o Wolf, eu vou ativar o pingente dele. Porque vai sair do jogo, né? Porra. Compre um bairro, Wolf. Não ia adiantar. Não ia ajudar, né? Eu vou comprar um bairro. Com três manas. Com três manas. Você também não me salva, né? Caralho, eu comprei o Templo do Silêncio. Vou... Vou fazer o terreno e vou dar um scry aqui. Pera, deixa eu ver. Pensando se eu deixo no topo ou não. É... Tu tá ouvindo? Eu tô mostrando que tá aqui não, né? Não, não. Tá. Eu tô me tremendo todo aqui. Tá, né, amigo? Agora o bagulho vai ficar doido, cara. Esse turno agora vai ser o turno bolado pra mim, cara. É isso, cara. Eu deixo isso no topo ou no fundo? Acho que eu vou botar no fundo. Foda-se. Quem tem... Vamos lá. Seja o que Deus quiser. É... Quem tem medo. Tá, você destruiu a Liesa. Liesa, então... Foi pro... Beleleu. Você vai tomar 4 dano, porque nem o bicho morreu esse turno, né? A Liesa. Ah, é verdade. Caralho, eu sou burro, né? Ih, que irmão. Que é o... Olha o Nando. Valeu, Nando. Obrigado pelo sub. Nem apareceu o alerta aqui, mano. Amigo, não dava pra te defender, amigo. Eu queria te defender, mas não dava. Vamos lá. Vamos lá. Vou... Comprar aqui a doutora. O Nankin vaza, né? Não, ele é seu. É, o Nankin é o Toki, pô. Ah, é porque não é sua permanente, né? Não. Hum... Ai, pfff. Caralho, tô com 8 de vida, né? E eu acho que eu não consigo te matar nesse turno agora. Eu contava muito com a Liesa. 4... 5... Como é que você não tem um... Nada na mão, Thiago? Cara, eu tenho 8 cartas na mão. Eu tenho uma coisa aqui que eu queria fazer no turno do Wolf, mas... Eu vou... Depois eu vou explicar pra vocês porque que eu não fiz, obviamente, né? É... Então vamos lá. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 6... 7... 7... 1... 7. É isso. Vou fazer pela primeira vez essa carta, desde que eu coloquei ela no meu deck. Desde que eu peguei na trocinha com o meu amigo Corvacão da Massa. É. Eu vou fazer... Ela é Snorne, rapaziada. Ufa! Que pariu! É. Snorne é o que temos pra hoje, rapaziada. Outras criaturas que eu controlo, meu Mardão é mais 2. E há outras criaturas que eu não controlo... Que meus oponentes controlo ganham menos 2, menos 2. Os pirexianos estão chegando. É, os pirexianos estão chegando aí pra dar uma catucada no amigo... Oh, Destiny Spinner não morre também, não? Não, ela é 2-3. Ela é 2-3, é. Caralho, tá na capa do Batman! E aí, amigo? Eu vou pra paulada. Eu vou te bater com tudo aqui que eu tenho. Que, no caso, a gente é um 4-4 de lança. A canonista é um 4-4 e a caçadora é um 6-7. Tá. Eu tô tomando quanto? Tá... Oi? Tá. Tá tomando 8 mais 6... 14, é isso? Acho que é isso. 14 de vida. E aí? E aí? Vai a 4! Caralho! Caralho, borracha! Algum tem lifelink? Infelizmente, não. Então, tomei. Foi a 4. Tinha morreu, né? Quem morreu? Foi a 4. 4 contra 8! Vai, jogador! Ai, vai lá! Ai, senhor! A pau, Thiago, vai sair dessa, olha. Será que eu vou, cara? Vamos lá! Ainda bem que foram 200 pontos só. Trau! Eu acho que eu não cheguei a apostar. E aí? Como é que tá essa aposta boa? Eu tenho duas manas. Quem tá com o número 2 e o número 4, tomei. Eu vou gerar duas manas azuis. Porra, Thiago, foi mal. Falei pra não apostar em mim. Duas ou três? É o número de shrines, né? E aí, se eu for fazer 5 ou 4? Eita, porra, a global como vem agora. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 5. Puta, que pariu aí que deu, hein? Jesus, a global como vem. Nossa senhora! Eu tô pensando mais do que não sei o que lá. Peraí. Agora... Mas Thiago, agora a proteção de teferro tá na mão. Porra, meu sonho. Pior que tá no outro deck. A proteção de teferro só tem um só. Ai, ai, ai. Pior que eu não consigo matar agora. Eu vou fazer assim. Do Sacrário que eu vou gerar duas azuis. Perfeito. E uma... Peraí. Não, não. Eu vou gerar duas azuis aqui. Tá. Duas azuis. Aí, aqui, eu vou gerar uma preta e uma... Uma preta e uma verde aqui. E vou dar... Troféu do assassino na canonista. Vou responder. Hum? Hum? Ah, pra não levar os quatro de dano no final, será? Não. Não, não adianta. Ele... Ele destruindo, ele já não leva os quatro de dano. Tá. Só tô pensando aqui... Ah... Acho que eu posso... Que essa vai ser... Ah, não. Essa não vai ser a única mágica. Ele vai poder fazer outra, né? Uhum. Se for de artefato, vai. Não, ele vai destruir a canonista, pô. A canonista vai de base. Agora, agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou pensando que... Se você quer destruir a canonista e não é a Leste Nórnia, porque você precisa muito fazer várias máscaras e tudo isso, vai me fuder. Então, tipo, eu realmente... Eu nem tenho mana tudo isso. Eu nem tenho mana, assim, direito, assim. Tá, vamos lá. E o troféu, eu busco terreno. Busco? Busca. Busca. Um terreno básico, tô em pé. Em pé? Pô, amigo. Destruiu a canonista. Olha só. Pô, cara. Eu queria esse quarto terreno aqui em pé. E você vai entender por quê. Você tem artefatos aí? Ah, manda o latifúndio aí, o Thiago. Ah, eu tenho um cinete aos ovesinho. Só? Só. E a canonista era um artefato. Você acabou de destruir ela. Não, não. Sim, sim. Eu vou tentar fazer a Tesselã da Harmonia. As outras criaturas em catamento que eu controlo recebem mais um, mais um. Tá. Ah, peraí. Não, não, não. Eu não posso... Não vai, não. Ela morre. Primeiro eu vou usar as duas azuis e essa e vou... Você precisa de terreno, Thiago? Então transforma o Lash Norn em terreno aí. Aprisionado pela lua. Que cuzão, mané. Caralho. Caralho, aí já dá um... Ah, o Lash Norn virou um ermo. Um ermo. Você quer ter... Caralho, é muito cuzão, né? Só pra encontrar o Eldrazi lá na lua. Aí... Beleza, virou um ermo, amigo. Eu vou fazer... É um terreno aqui. Tô com cinco terrenos agora. Olha, cinco terrenos já dá pra dar o quê? Uma global ou instantânea? Uma global. Globalzinho instantânea aí, ó. Eu vou fazer... Caralho, o Rogério jogando nesse turno tudo que ele não jogou. É um jogo todo, né? Lógico. Tesselando o destino, destruindo seu cinetinho. Eita, quebrando pedra de mana, né? Olha que lindo. E as duas mana que sobram, eu vou fazer um Grimório Silvestre. Caralho, vou dizer. Meio tarde esse Grimório Silvestre, né? Ah, então, deixa eu perguntar. A mesma de Power Level 7, não? Ué, mas é Power Level 7. Ah, claro. Ah, cara, Grimório Silvestre é uma carta normal, mano. Eu ainda usei o negócio de Power Level lá do grupo, lá, e deu 7. Beleza. E eu não ganho rápido com esse deck. Gente, Grimório Silvestre é uma carta boa só, gente. É, muito tranquilo. A onda foi que ele ficou comendo quieto aí. E eu passei, porque eu tenho que me defender. Passou? Você tem certeza que você passou? Eita. Peraí. Caralho, ganha. Se eu atacar, você vai destruir meu bicho. Como assim, destruir teu bicho? Ah, tá com a gente? É. É. Não, não. Peraí, quanto que é a gente? A gente é 2-2. Ah, então ataque ele para ter a gente 2-3. Tacou com ela? Tá. Tem certeza? É. Eu não deixava, Tiago. Eu não posso fazer mais nada, mano. Na realidade, ela é uma criatura em encantamento. Então, ela é 3-4. Por causa que as outras criaturas em encantamento, você recebe mais um, mais um. Eu vou pagar um de vida aqui, vou a 7. E aí, eu vou tentar dar um fim absoluto no aprisionamento da lua. Exila permanente, alvo que não seja um terreno. Pô, tá aí tudo mesmo. E olha quem voltou. Olha, eu queria dizer que essa jogada tem flavor, hein? Porque eu destruí o aprisionamento da Enhaku. Você fez isso antes de declarar bloqueador? É, pô. Ah, tá. Sabe por quê? Eu, 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 eu liberei a Enhaku da lua. Pra quê? Pra Elesh Norn ganhar a guerra dos Frexianos, hein? Olha só, isso tem flavor, rapaziada. Absolutamente. Ah, agora acabou, né? E esse bicho aí tá quanto? Zero, 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 um? Zero, um. Eu vou tomar. Meu comandante tá um. Eu vou tomar. E aí, fudeu, que eu só tenho meu comandante. Quase? Acabou. Acabou. Ah, agora acabou, agora acabou. Eu só tenho um bloco. Tiago ganhou. É isso, rapaziada! Porrada, pancadaria. A gente, a gente deixou o Tiago ganhar pra ele convidar a gente de novo, né, pessoal? Meteu essa. Logicamente. Aqui, ó, ó, porque, agora eu vou explicar porque que eu tava guardando a escudeira, as quatro manas, guardando a escudeira, cara. Olha lá. Que é desse deck aí do Wolf, tá ligado? Ela tá aqui também. Tá aí também. Cara, essa carta é muito boa. O que ela faz? Ela é o seguinte. Ela tem flash, custa quatro, ela é um barra um. Quando ela entra no campo de batalha, previne todo o dano que será causado a mim nesse turno. E aí, pra cada... Toda vez... Não. Toda vez que o dano é prevenido, eu coloco a quantidade de dano prevenido como marcador mais um nela. Então, ela é meio que o... Tipo o Wingshield que ele usou, só que ao invés de eu botar uma caralhada de bicho, eu boto uma caralhada de marcador nela. Por isso que teve uma rodada ali, antes de você sair do exílio, o Rogério, que eu já tava com a Elas Norn na mão. E aí, o que eu pensei? Se eu fizer a Elas Norn, a mesa do Wolf vai de base, beleza? Só que vai ficar os dois bichos que vão matar a gente, tá ligado? Que é matar eu e você. E aí, eu falei, pô, não adianta nada a mesa dele de base e a gente, tipo, não ter como se livrar dos outros, tá ligado? Ô, Thiago, mas sabe quando você olha e fala, caralho, perdi o jogo por isso? Ah, o que que foi? Na hora que ele me atacou, eu olhei, caralho, mano, se eu tivesse feito essa carta ao invés do dragão, tinha... É, mas eu tô morrendo. Eu sei como é isso. Mas qual cara que você tinha que ter feito? É um bichinho humana, eu pago três e tiro dois marcadores mais um mais um e destruo o artefato alvo, o artefato encantamento alvo. Eu olhei, caralho, mano, se eu tivesse feito esse filhinho da puta, eu matava os encantamentos dele... E olha aqui que eu tô, ó, ó, pra ver como é que eu não sou escroto, isso aqui tá na minha mão desde o começo do jogo. O que que é isso? Olha, nova. Ah, mas você tinha que ter limpado. Eu kipei... Não, não, preste atenção. Eu não... Eu kipei ela, porra, por causa do... De destruir todos os encantamentos, né, caralho? Moleque, quando eu comecei a ver o Nando com a mesa dele que não podia dar ovo nele, não podia dar ovo nos bichos. O bicho bateu no 13. Mas eu falei, caralho, me fudeu essa nova, vai ter que... É que não dava pra você dar antes, né, porque ele fez... ele fez uns 15 bichos no Fernando e aí depois ele já te atacou, né? É, eu não... eu não contava com esses 15 bichos, tá ligado? Então eu acho que eu sou brinão, né? Hã? Ó, eu passei com seis, mano, em pé, gente. Peraí? É, não, não, não. Mas ninguém contava. Nem eu que jogo de PW e tem a carta no deck contava com isso, cara. Eu nem conheço essa carta. Eu também não conheço essa carta. E tal. Mas e aí, cara, vocês se divertiram, mano? Opa, foi maravilhoso. Bem... Não, mas você viu que... Você viu que eu joguei certo. Eu tentei minar pra tentar me bloquear. E na volta fazer mais encantamento pra tentar te matar. Não, você jogou certíssimo. A jogada foi corretíssima de tu ter tirado a... É que não tinham que saber. Tu tirou a canoninha. Não, é porque, pô, eu vou... Então, eu tava na minha mão há muito tempo. Eu tava com fim absoluto e com o mortificar. Mas por que eu tava segurando elas duas? Por que eu tava achando que o Wolf... Eu não achei que o Wolf ia me bater com os bichos todos. Achei que ele ia me bater ou com o comandante ou com o outro dragão, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei imaginando que ele vai, tipo, vindo uma porrada só. E aí eu tava sempre tentando deixar três ou quatro manas em pé pra me proteger de uma porrada. E aí foi quando eu comprei a escudeira. Eu falei, hum, agora tá um pouco mais tranquilo. Ele pode vir me bater com esses nanquinhos aí que eu me protejo. Mas aí tu matou ele e eu falei, iiii, iiii, o bagulho ficou bom. Bem, eu vou terminar aqui o vídeo pro YouTube, né? Pra gente só ter um encerramento. Agradecendo a participação do Nando, do Rogério e do Wolf. Vou pedir a lista dos decks pra eles depois pra colocar na descrição ou no comentário. Se você tá vendo esse vídeo, chegou até aqui. Manda aí um hashtag. Hashtag o que que a gente pode pedir pra galera botar aí? É, deixa eu pensar. Hashtag é... Bate com o Thiago. Não, o que é isso? É Lash Norn na lua. É Lash Norn na lua, é isso. Hashtag Lash Norn na lua que foi a jogada final aí. E obviamente pedir pra galera se inscrever, se não é inscrito ainda, dar aquele like se você, né, gostou mesmo desse conteúdo. E comentar o que que você queria ver, quer ver mais jogos, quer fazer parte do Apoia-se pra vir jogar com a gente toda segunda. Deixa o comentário aí, é sempre legal quando vocês comentam, sugestão pros nossos decks, né, ou qualquer crítica, qualquer coisa. Deixa aí e muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, ó. Beijo no coração de vocês. Até o próximo mesão de Commander com subs. Valeu! Tchau, tchau.